Os funcionários, eles trabalham... As notícias dessa semana não são muito animadoras, né? O aumento do preço do combustível está afetando todo o país. Aqui em Alagoas, para você denunciar o abuso do preço, você pode ligar gratuitamente para 151, mandar uma mensagem para o site do Procon, ou então entrar em contato pelas redes sociais deles. E essa semana, a gente visitou as obras do Hospital Metropolitano, lá na Avenida Menino Marcelo, que estão a todo vapor. Duplicou o número de funcionários, e eles trabalham os três turmas. Até o final desse ano, a obra será finalizada, e no começo do ano que vem, a população já terá um hospital novo. E como hoje é sexta-feira, vamos falar de balada, né? Vai ter a abertura do São João 2018, lá no estacionamento do Parque Shopping Maceió. Começa às 18h. Às 22h, a balada começa a esquentar. Vai ter forrozão das antigas, brasas do forró... Quer saber mais? Segue a gente nas redes sociais, ou então acessa lá o portal da Agência Alagoas.